Olá amigo internauta, tudo bem? Olha eu aqui de novo, eu gravei mais um vídeo, já baixei um recorde, pois bem, tive, gravei a saga do Super Mario, tudo certo, não tô errando nada, gravamos o vídeo do Mario Kart Tour, e eu falei que ia ter outros vídeos, e eu estava me coçando para jogar Super Mario World, o clássico da Super Nintendo, nossa, tá quase morrendo o computador ali, o clássico do Super Nintendo, e eu joguei muito isso durante a minha infância, aí eu achei ele para computador, que eu sabia, porque eu já tinha jogado ele no computador, e vamos jogar ele no computador, que eu baixei, vamos jogar ele, vocês vão ver o desastre que é Nicolas Muniz tentando jogar Super Mario, porque eu sou, eu amo, mas eu sou um desastre com os botões, e eu sabia jogar melhor no controlezinho, né, e aqui é teclado, mas fazer o que? Eu que lute, vambora, sem muitas delongas, o que que eu tô fazendo, meu Deus, é aqui, é aqui que você tem que apertar, aí, essa musiquinha depois de 2 minutos, ela estraça um pouquinho, o ouvir da gente, deixa eu botar aqui um player, eu já joguei duas fases dele, duas fases não, só joguei a primeira fase dele, e aí eu deixei as outras para gravar, então a gente vai jogar junto as outras fases, essa é a do iOS, aqui não é o Enter, meu Deus do céu, qual que é o botão? É o A, eu já não lembro mais do descontrole, eu quero jogar sem saber o descontrole, eu não sei mais do descontrole, é o X, Z, é, o A pula, não, Z pula, o X faz isso aqui, se eu correr, se eu andar, tem um aqui que corre, esqueci qual é, gente, qual que é o botão, ah, eu acho que é o A, que faz ele andar rápido, é, o A, tá, já lembrei, ai, tá, meu Deus, calma, não lembro de botão, deixa eu, deixa eu decorar o botão, calma, por favor, ainda hoje a gente termina a primeira fase, foco no objetivo, vambora, ai, lembrei que dava fazer isso, nossa, é muito agoniante, meu Deus, que agonia, vai, ai, consegui, que agonia, não lembrar de botão, meu Deus, ai, não, volta, 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 pega, graças a Deus, ah, tá, vambora, ai, o Yoshi, Yoshi, eu não lembro nem como é que anda, ai, tem português, eu vou, obrigado por me salvar, eu sou o Yoshi, estava tentando me salvar, os meus amigos, e o Bowser empreendeu nesse ovo, nossa, a pessoa que traduziu isso aqui, ela estava com muito tempo, eu estou apertando o botão, tudo errado, vai, ai, muda a musiquinha, eu adoro, ih, tem tempo, as coisas que maram tem tempo, as fruticinhas, as fruticinhas do bar, meu Deus, eu comi, agora eu posso soltar, em alguém, era fogo, não lembrava, como é que anda rápido assim, né, devolve, Yoshi, devolve, Yoshi, pelo amor de Deus, vem cá, meu Deus, eu estou apertando o botão, tudo errado, eu quero fazer, ai, eu faço J, é uma loucura, eu, filho da puta, filho da puta duplo, bora lá, Yoshi, matar esse filho da puta de porrada, que ódio, ai, cara, eu odeio esse bichinho, esse carinha é muito chato, ai, matei, graça, eita, porra, apertei o botão do window, dá uma loucura aqui, vai, pega, agora volta, meu filho, como é que é que faz aquilo ali mesmo, salto longo, assim, ó, isso, lembrei, meu Deus, eu tô um desastre, ué, ah, ganhei uma vida, é verdade, esse bichinho ganha chato com a porra, ele fica pulando, andando igual um condenado, filha da puta, você vai me matar, rapidão, por que que eu tô fazendo isso? Tô correndo bicho, meu Deus, que agonia, volta aqui, porra, você também, chato pra porra, ai, tem isso, ai, como é que sai do Yoshi? X, era o X, tá, peraí, Yoshi, X, puta merda, hein, caralho, é uma outra diferença, eu só lembro dos teclados, do controlezinho, aí, aqui, sobe, tá foda, hein, tá ótimo, tá ótimo, tá super legal, gente, adorei a ideia, ai, chega da uma tendinite, isso tudo com a desamonidona, puta que o pariu, e ainda falta quase dois minutos, só, vai, volta, aí, aqui, cresce, cresce, já peguei, eu, eu passando por absolutamente todos os bichinhos, aí, olha, o tempo acabando, ó, peguei, aqui, tem um rolê desse, puta que o pariu, bicho chata, porra, puta que o pariu, perdi o negócio, tá tudo errado, tá tudo errado, puta que pariu, mano, tá tudo errado, o que que tá acontecendo, o parto que foi pra terminar essa fase, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não vou adorar muito a mesa aqui, não, misericórdia, deixa eu lembrar, nossa, mas essa é, nossa senhora, eu que lute, a pessoa não consegue pular, o teclado não aguenta essa brincadeira, nem meu computador, mas também, acho que, eu adorava nada dessa música, mudando de assunto, tudo certo, meu Deus, eu não tô conseguindo nem, vai, vai, vai meu filho, vai, sem morrer, vai, 10 minutinhos sem morrer só, isso, vai, aí, vai, pega aqui, isso, tem um rolê, como é que é, faz, pula, como é que é, gente, fazia, tinha um rolê que tu pulava, e ele fazia pra baixo, guarda aí, vai ser importante daqui a pouco, acertei, filha da puta, isso é rápido, peguei, vamos embora, vamos pra praça, esse do anjinho, não faço a menor ideia, mas, tem oche nessa fase, aí a música vai ficar com o tamborim, por causa dele, ó, ó, nossa, eu tô nervoso, porra, puta que o filha da, perdi o Yoshi, tudo certo, galera, tudo sob controle, no meio, ai, não deu nem tempo de falar, nem eu acreditei, vamos embora, ai, meu Deus, gente, eu juro, como é que fazia aquilo cair, eu não lembro, tinha um jeito que fazia, o negocinho tava lá em cima cair, sai daí, kit gay, vambora, vambora, porra, eu juro que eu tinha apertado pra esquerda, eu juro, vamos de novo, e o que lute, vai um, vai dois, vai três, vai quatro, vai pula, vambora, vai time, você consegue, força time, é o teclado que tá me sabotando, aqui, já começou a botar a culpa nas coisas, é o teclado que tá me sabotando, claramente, mas tá mesmo, eu tô apertando o Z, ele não tá respondendo, acho que o teclado tá morrendo, o teclado morre, após apertar muito o botão, entenda, é sério, ele não tá pulando não, não posso apertar o botão do jeito que eu quiser não, ele não faz, aqui, ele não tá pulando, esquerdas ele não faz, por isso que eu tô morrendo, nossa, eu não vou lembrar disso, vai, é absurdo, eu não posso agar no computador, suma o teclado, vai, 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 eu fico, é o teclado, eu juro, pra esquerda, o botão de correr, o de pular, e o da esquerda não são, ao mesmo tempo, vamos aí por quê, aqui ó, 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 tá ouvindo, ó, pra direita ele pula, pra esquerda ó, eu tenho que tirar, ai, não vai dar, tá doido, não, 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 como é que faz pra cair aquela buceita dali de cima, tudo bom que esse jogo não pode jogar devagar também, é o que o loot, peguei o Yoshi, vambora, e vamos de Yoshi, pomba, pomba, aí, matei, ah, jogada do dia, tem um som jogado do dia, ué, voltou a porra, é o outro? Isso, tem que depender de mim, a gente sai daqui amanhã, né, vai Yoshi, faça o seu serviço, Yoshi, pegou, gente, ó, super conceito esse Fudu, Filha da puta, perdeu meu Yoshi, meu Deus, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, isso é um caninho pra descer? Não, ai, nossa, esse é o mais longe que eu já cheguei, hein, galera, check point, meu Deus, eu não posso comemorar uma coisa que quiser, eu perdi tudo, sério, acabou, acabou o jogo, é isso, jogo é visto, acabou o jogo, gente, pelo amor de Deus, o início de um sonho, deu tudo, puta que pariu, tá foda hoje, eita porra, vai de uma vez só, o desespero do jovem, o tempo, acabou o tempo de novo, eu sou o único ser humano na fada da Terra, cheguei até aqui, e vamos de nunca terminar o Super Mario, meu Deus, eu tenho uma, não, pelo amor de Deus, eu tenho uma vida só, o meu peito está doendo, eu não sei mais o que fazer, pelo amor de Deus, não vai embora não, vai, vamos lá galera, agora vai, se eu pegar mais 5 moedas, eu ganho uma vida, e ganho a chance de não morrer no jogo, ganhei, graças a Deus, que eu estava à beira de morrer de vez, vai, pula, isso aqui faz o que, que eu não lembro, era só uma moeda, isso aqui é para outro, ai, peguei a moeda, graças a Deus, acabou, gente, eu não tenho saúde, para jogar, meu Deus, ai, a fase aquática, puta que pariu, fase aquática, vem aí, essa fase é um porro, já vai guardando, minha filha, essa fase é um caralho, como é que, como é que faz mesmo, é isso, eu adorava esse Mario, mas, putz, essa fase da água, sinceramente, como é que faz mesmo, para pegar aquilo, gente, não, não é, como é que é, alguém me lembra, acho que tem que ir de uma vez só, que você tinha que ir, não, jumento, ai, 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 pelo amor de Deus, eu estou sendo levado, pela corrente, deu tudo errado, como é que eu saio da água, não lembro, como é que saio, eu não lembro, como é que saio da água, eu nem sei, se dá para sair da água, eu sei que eu estou levado, meu Deus, eu estou sendo levado, pela corrente, meu Deus, eu não consigo sair da água, se eu sou, meu Deus, alguém me ajuda, meu Deus, ai, não, 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 vai não, não vai não, não vai não, não vai não, meu Deus, ai, o Caninho, graças a Deus, como é que o Cano, vai para passar em cima, porra, não, eu não lembro, como é que mata esse bicho, eu não lembro, como é que mata esse bicho, portanto, vou passar para cima dele, é o Ki-A, e desse aqui também, meu Deus, que agonia, para que serviu isso aqui, parabéns, bela, ato, parabéns, nota 10, seu desempenho na prova, ai, estrelinha, ai, vamos embora, foda-se, grande merda, a estrelinha do Niquinho, parabéns, por nada, o que é que socorra, é o que eu estou fazendo na minha vida, com esse jogo, caralho, tempo já, meu Deus, toda hora é isso, mano, não chega, na moral, tá fada sem eu, não, 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 puta que pariu, se não vou pelo tempo, vai ser pelo isso aqui, tá vendo que eu sou um exímio jogador, meu Deus, eu preciso acabar essa fase, sacanagem eu não chegar no final dela, roupinha, nossa, eu peguei a moeda assim, o início de um sonho, e porra, vamos embora, vamos embora, engatei, vamos embora, meu Deus, volta para esse tipo de fase, por favor, eu não sei mais o que eu estou fazendo na minha vida, moça, vai, ou colocam, vai, porra, precisamos apurar, ou faz essa aqui mesmo, belo ato, Nicolás, parabéns, bom, e vamos de, e vamos de morte, e, que pariu, caralho, essa buceta, desse botão, não funciona, eu esque, é um sinal, que você está tentando me dar, de que eu devo utilizar, não funciona, dá lag, se eu fizer os dois no tempo, vai, meu filho, vai, você consegue, jovem tentando jogar, sem o botão, entenda, aí eu faço o que, assim, entende, vai, vou lá, e vou voltar, para ver se aparece, não, 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 graças a Deus, meu Deus, não vai dar, na moral, depois que você faz aqui, sinceramente, vai, tudo certo, galera, tudo sob controle, nada errado, puta que pariu, o negócio do oivinho, o que que eu acabei de fazer, parabéns, deu tudo certo, como é que sei que vai dar, ai, meu Deus, seriamente, o que leva um jogo, oh porra, reconvenção, para matar, to com dor, caralho, que, que custa, eu poder ter paz, nesse jogo, ai, eu não acredito, hoje é jornal, meu Deus, puta que pariu, eu sobrevivi, caralho, problemas cardíacos, causados por supermário, castelo, mas não vou mesmo, mas não vou mesmo, vou sim, vamos embora, chefão, gente, aí chega, a dor no peito, aumentou, essa porra, dessa fase, é um porre, porque ela é assim, ó, você tem que bater, um bichinho com o cu, esses aqui, você bate no soquinho, como é que é o soquinho, gente, o soquinho lá, meu Deus, é muito, muito, aleatório, essa fase, ó, gente, parece sempre, mas não é, não, essa porra desse jogo, tá, ué, nossa, o que rolou, meu Deus, que saco, essa fase, batei mais um, ai, aqui, sobe o olhinho de fogo, essa bosta, hum, não, não, sabe, não, ai, eu chego a tocar, agonia, já, e essa musiquinha, super tranquila, isso aqui, dá um 360, utilidade é essa, ô, filha da puta, vai para o olho, nessa velocidade, clima de paz, tranquilidade, com essa música, com essa música, puta que o pariu, já, vai vir um foguinho, vai comer meu cu, ai, ai, porra, peguei um check point ainda, pelo menos, ai, essa, puta, não, ai, eu não lembrava, não lembrava, não lembrava, essa aqui, eu sei que é para baixar, eu estou todo cagado, eu estou todo cagado, não, 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 meu Deus, tempo, tempo é sacanagem, não, graças a Deus, esse é chato pra caralho, ele é chato pra caralho, ele é muito chato, ele é muito chato, ai, mas ele não é tão chato quanto outros, matei? porra, eu matei a tempo, eu não acredito, caralho, Deus, muito obrigado, meu Deus, o meu peito, eu não tenho mais peito, ai, que bonitinho, ai, eu vou explodir o castelo, matou o culpa, que é um dos chefão, e agora, segue a viagem, e salvou o ovo também, ai, nossa, eu juro que eu tô com uma dor horrível no peito, gente, eu não tenho saúde pra jogar as coisas, então, senhores, a partir do próximo, continuei save, pelo amor de Deus, a partir do próximo vídeo, da saga do Mario World, vamos jogar a partir da parte de cima do mapa, que aí é a área Donald, se eu tô bem certo, eu tô bem enxergando, OK, muito obrigado a você que assistiu, deixe seu like, compartilhe com os coleguinhas, aquele rolê todo que você já conhece, meu cabelo bagunçado, que é lúdico, jovem, e é isso, tem sagas, tem coisas, vem aí, o N Tutoriais, e beijão no fundo do coração, que eu estou muito youtuber, tchau! Tchau!